Pois vamos simbora lá, gente. Vamos simbora maquiar, né? Deixa eu fechar isso aqui, né? Porque... Meu guarda-roupa é chiques. É, meu guarda-roupa é chiques, gente. Bora lá, né? Gente, vou... Ó, não sou muito boa de maquiar, tá? Então, vou dizer logo. Pra quem quiser me criticar, sinta-se à vontade. Porque eu sou péssima em maquiagem. Eu sei fazer maquiagem minha básica dos básicos e é do meu jeito. Então, bora lá, né? Bora lá, deixa eu ver aqui. Ó, agora a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou arrumar minhas sobrancelhas. Estão vendo, ó? Já passei um cremezinho aqui, tá? Pra dar uma... Pra fechar os poros. Eu uso essa sombra aqui, bicho, já tá calando. Né? Eu uso aqui... Eu gosto pra passar preto mesmo, tá? Pra ficar... Pra ficar no meu cabelo. Marcante. Se não ser marcante. Ó, eu faço bem assim, tá vendo? É o jeito que eu faço minha sombra, assim. Bora lá. Ó. Eita. Tá incrível, né? Do jeito que eu faço minha sobrancelha. É que no vídeo aqui, tá bem tchan, né? Mas aqui no espelho, tá na cor certa. Tá? Não tá muito pretão, não. Então, vamos pra outra. Eu vou passando, tipo, contornando a parte de baixo. Desenhando a sobrancelha. Porque nem aqui no iniciozinho eu não tenho cabelo. E eu gosto dela bem pretinha. Eu gosto, tá? É gosto, né? Então, vamos respeitar o gosto, né? Viu? Ficou um pouquinho torto. Mas já eu me arrumo. Já eu arrumo com o corretivo. Tana, tana, tana. E vamos embora. Beber, cair, levantar. E bora curtir o Réveillon, né? Gente, eu gosto dessa base. Só porque tá difícil de encontrar. A bichinha já tá acabando. Dá jasminho. Pensando na base perfeita. Maravilhosa. Corretivo eu gosto de usar aqui. Esse aqui da Obirose. Gosto muito também dele. Só porque a cor que eu gosto. Não encontrei mais. Eu tive que comprar essa cor. Bora lá. Corretivo, né? Primeiro eu gosto de passar esse corretivo aqui na... Aqui, na... Na bonita da... Na bonita da... Na bonita da bonita. Na bonita da bonita. Aí aqui, ó. Aqui é do meu jeito. Pronto. Passei aqui meu corretivozinho. Tá o ouro. Gente, eu não sei se eu vou fazer uma sombra. O que vocês acham? Eu tenho essas sombras aqui. Essas taletas, ó. Ó. Ai, deixa eu ver. Eu vou botar branco. O que vocês acham de eu passar um... Acho que eu vou passar um... O que que eu passo? Deixa eu passar... É... Vou fazer um tom... Esse tom amarrosinho aqui, ó. Ah, lembrando. Eu não uso pincel. É meu jeito. Eu passo com o dedo mesmo, tá? Na loucura, na loucura, na loucura das loucuras. Nos dedos dos dedos. O dia que não der certo, fazer o quê, né? Não vou fazer sombra, sombra. Vou passar sombra pra deixar... Pra não deixar... Pra não deixar... Antigamente, eu me maquiava com tudo bonitinho e tal. Olha, depois... Aí eu venho aqui, sumaçado de escurinho, ó. Eita que suco escuro. E... 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 Volto aqui de novo... Esse marronzinho, pra dar um tchan, né? Muito. Aí, o que eu faço? Eu pego aqui, né? O seuzinho. Eita, a toalha não cai não, toalha. Oi! Gente, enquanto isso, sabe o que eu vou fazer? Olha, pra eu conseguir botar meus cílios, o que eu faço? Antes, ó, já fiz a soma e tudo. O que eu faço? Eu pego os cílios, tá? Eu já coloco cola nele. Por quê? Pra cola já ir ficando, já, no jeito de pregar. Pra cola. Isso aqui, já usei, ele tá no... Cheio de cola aqui. Enquanto isso, o prestobarba tá tchec-tchec na... Na pia ali, ó. Deve tá fazendo a barba dele, chefe. Ó, botei, ó, bem na cola, ó. E vou deixar aqui. Deixa aqui separadinho. Esse aqui, quem me ensinou, foi minha amiga Mayone. Ó, enquanto a gente vai fazendo a sombra, fazendo a maquiagem, você deixa a cola ali, ela dando uma secadinha, ó. Tá vendo? Aí deixa ela aqui. Deixa ela ali secando. Que é o tempo que você vai cuidando aí das... Do resto, dos pretextos, dos pretextos, dos restos do pretexto. É. Como eu não sou, assim, de... Nossa, maquiagem. Só tô tapeando mesmo, mesmo. Uai, esse negócio ficou foirroso. Eu acho que tava, era sujo já. E sombra feita. É isso mesmo, não tenho que arrumar muito aqui, não. Aí eu venho, ó, com a base. Vocês sabem que eu vou acelerar esse vídeo, né, gente? Porque vai ficar muito grande. Ó. Aqui, gente, deixa eu mostrar pra vocês. Eu comprei essa vassurinha aqui na internet. Ela é maravilhosa. Ó, essa aqui mesmo, ó. Tá vendo? Olha as cerdas dela. Ó, tá vendo? Elas, não precisa fazer bater. Ó, ela não precisa. Você só faz isso aqui com ela, ó. 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 Ó como é perfeito que ela fica, ó. Deixa tudo. Tudo igualzinho, tá vendo? Muito boa. Esse negócio de ficar batendo sombra, base, não é comigo, não. Entendeu? Ai, na hora da sabrancelha que vem aqui, ó. Aí. Viu? Ó, como ela deixa a pele. Pronto. Pronto. Ó, não tirou. Ficou perfeitamente a pele. Bem... Alinhadinha. Aí agora, depois de tudo, ó. O que eu faço? Aí eu guardo ela no meu potinho, né? Porque é ouro ela. Né? Porque essa aqui é ouro. Comprei ela por R$22, tá, gente? Lá na... Olha, esqueci o nome da loja. Cabeça. Cabeça. Ó. Aí agora, o que eu faço? Eu pego o pó de... De banana, né? Boto um pouco aqui, ó. Num potinho. Pega a esponjinha, ó. E vem. Ó. Batei. Sai, Marisota. Tem a Marisota. Vem cá. Ó. Pra selar aqui. Né? Dá uma selada. Dá uma seladinha. É o que eu faço aqui, ó. Eu pego o pó. Cadê o bicho? Isso lá. Aí eu pego o... Contorno. Contorno. Tá. Aí o que eu faço? Com o pó de banana. Eita. Boto mais um pouquinho aqui. Esse que eu tô usando, esse aqui da... Ó. O pó de banana, tá? E... Vem aqui, ó. Fazer isso aqui, ó. E eu venho, ó. Pronto. Eu gosto de botar todo na cara pra quando eu abraçar alguém, minha maquiagem não ficar lá na cara, na peça da pessoa. Lá na camisa minha. Pronto. Eita, que a energia acabar. Voltou. Começou. Ó. Inuminador aqui. Inuminador. Energia aqui em casa tá uma... Olha. Quando começa assim. Gente, a energia aqui é assim. Ou é final de ano, ou é Natal. Natal foi do mesmo jeito. Sabe? Eu gravando aqui. Essa energia... Um putaria comigo. Vou andar rápido, porque senão eu vou ficar sem maquiar e sem nada. Porque ano passado eu me maquiei na vela. Ó. Tá vendo, gente? Básico, simples, tá? Não tem muita frescura, porque... Não sei mesmo. Realmente eu faço mesmo assim o básico dos básicos dos básicos. E agora eu vou pros cílios. Antes que essa energia acaba. Os cílios é assim. Ó. Já que eu vou banhar logo. Vai, no banho não, pra tu ver. Pronto. Já colei os cílios. Viu? Aí eu faço aqui, ó. Certinho, bonitinho, arrumadinho. Bem mesmo. Olha a diferença. Olha esse lado. Olha esse lado. Sem cílios. Pronto. Colado lá de cá. Agora vamos pro outro. Coloca lá o outro lado. Pronto. 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 Dá uma emborcadinha assim. Vamos lá. Gente, eu não dava conta de colar os cílios. Era uma luta pra me colar os cílios. Ó. Sempre eu tenho dificuldade pro outro olho, tá? Então é normal. Sempre um eu colo certinho, o outro já... Já é briga. Deixa eu ver se for certo. Esse aqui ficou indo mais pra frente. Coladinho, bonitinho. Coladinho, bonitinho. Olha. Aí sabe o que eu faço nessa vaguinha que fica aqui, ó? Eu não gosto dessa vaguinha aí. Então, o que eu faço? Eu pego uma sombrinha. Ou se não... Um corretivozinho assim mesmo. E ó... E ó... E preencho. Ó... Viu? Dá pra encher? Preenchir, né? Aí eu preenchi. Fica só pra me dar uma... Uma limpada aqui. Pronto. Viu? Cíliozinho pregado. Tudo pregadinho. Tudo bonito. Nham, nham, nham. Isso foi minha maquiagenzinha. Ah, eu não terminei ainda não. Ainda falta aqui a parte aqui, ó. Gente, eu vou botar um marronzinho. Um marronzinho aqui, ó. Viu? Vai dar ação. Meu olho dá uma crescida, né? Porque a pessoa... O olho é muito pequeno. Pronto. Agora eu passo um batonzinho. Basicamente, bem... Prontado o meu agrado. Pronto. Não preciso mais. Agora eu vou passar um batom aqui com... Vou deixar passar o batom depois pra não... Pra não sujar a minha roupa. Entendeu? Vou passar um brilhozinho aqui, ó. Pronto. Não é, nossa, aquela maquiagem, né, gente? Mas é alguma coisa, né? Pra quem não sabe fazer nada. Isso aqui é pute demais, parou! Beijo, meus amores! Acompanha aí! Meu Deus! Tchau! Tchau! Tchau, 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 tchau.